Ó, Lucas chamou ela pra foder E ela veio contando história diz que é inexperiente Em matéria de foda mentirosa, mentirosa Brontava na treta pra sentar no carro E falava pra mãe que tava na escola Mentirosa, mentirosa Brontava na treta pra sentar no penta, no penta, no penta, no penta no carro E falava pra mãe que tava na escola Já puxar o teu pé saber Mentirosa, mentirosa Brontava na treta pra sentar no pau E falava pra mãe que tava na escola Mentirosa, mentirosa Brontava na treta pra sentar no penta, no penta, no penta no penta no pau E falava pra mãe que tava na escola Se tua filha é de maior, disse ela foge o que bem quer Se tua filha é de maior, disse ela foge o que bem quer A gereca dela, ela dá pra quem quiser A gereca dela de novo, entendeu? Hoje tua filha é de novo Ei, GLC, aí amassou seu fã Mas pra cantor já foi, cê vou falar bem de você As piranha, elas sempre falam bem A gereca dela, ela dá pra quem quiser A gereca dela, ela dá pra quem quiser Nunca chamou ela pra fuder Ela vem contando histórias de esquerda e despeire Em matéria de vota Mentirosa, mentirosa Brontava na treta pra sentar no pau E falava pra mãe que tava na escola Mentirosa, mentirosa Brontava na treta pra sentar no penta, no penta, no penta no penta no pau E falava pra mãe que tava na escola Já fechado que eu quero saber Tá correndo o perigo Brota aqui na favela Acabou de dar pra os amigos Já fechado que eu quero saber Tá correndo o perigo Brota aqui na favela Acabou de dar pra os amigos Mentirosa, mentirosa Brontava na treta pra sentar no pau E falava pra mãe que tava na escola Mentirosa, mentirosa Brontava na treta pra sentar no penta, no penta no penta no penta no penta no pau E falava pra mãe que tava na escola Se tua filha é de maior de si, ela faz o que bem quer A jereca é dela, ela dá pra quem quiser Se tua filha é de maior de si, ela faz o que bem quer A jereca é dela, ela dá pra quem quiser Tchau, tchau.